Olá pessoal, rapaziada, sejam bem-vindos a uma vez no meu canal Então rapaziada, se inscreve, deixa muito like Mencione as histórias de vocês, pô, também não se to vendo no meu vídeo Por favor, rapaziada, me ajuda a bater 10 mil no meu Instagram e 100 mil aqui no meu canal Caralho, peço muita ajuda de vocês, cara Minha dele do céu Mano, hoje eu vou fazer o react Do Neymar reagindo O Neymar, quando ele e o Neymar Que tá reagindo o Neymar, quando o Neymar Que o Neymar que tá reagindo Humilhava no Santos Como se ele não humilhasse no PSG também Mas Vamos ver a reação do Neymar Reagindo ao Neymar na época do Santos Coisa Resumindo É, reagindo a ele mesmo Ele é foda, caralho, mano Ah, eu sou muito fã do Neymar, velho Caralho, mano Diga aparecer lá Neymar começou a seguir você Rapaz, no outro dia Ele me fez um bem danado Mas no outro dia eu vou estar lá no hospital Soros, caralho, pressão E batimento cardíaco Quase parando Porque caralho, mano Caralho, viado Olha, eu sou fã dele demais, velho Porra E é isso, mano Rapaziada, Neymar tá em qualquer time Saiu do PSG e foi pra outro time Eu sou do outro time que ele é Se ele tá na PSG Eu sou o PSG ainda E é isso, eu sou fã dele pra caralho Vou reagir aqui Quando ele me leva pelo Santos Ele reagindo, tá ligado? Se algumas pessoas me pediram É, me pediram porra Neymar não Eu quero reagir mesmo Porque eu sou fã dele pra caralho Vamos que vamos Fé em Deus Põe a carretilha do Grêmio Põe a carretilha contra o Grêmio Pô, até ele parado assim Com a mão assim Ele é brabo Não consigo entender uma porra dessa Ele é muito foda, né, cara? Porra, tá maluco, mano Ele é muito brabo, velho Aqui aí Essa não É, confusão, vai Olha lá, olha lá Olha o jeito que vem Conseguindo os olhos Os caras já vão lá Olha, olha Como é que não vai? Mano, ele não tava nem aí Você ia chutar a bola Você ia chutar você Não, o Durval pediu A gente tinha perdido lá Ele viu, foi merda Tomou lá Uma carretilha Viado, caralho Ele ia ficar um mês Sem sentir frio, caralho Ai, papai Canetinha, essa canetinha é legal Essa canetinha é legal Como se outras que ele desse Não fosse legal Como é que ele deu no PSG Viado, o cara veio Ele ficou com a bola parada E jogou Que caneta nojenta Maluco, ele é foda Nossa Olha o cara do outro lado do campo Olha lá É o Lucas, porra É o Lucas? O cara põe a mão na cabeça É assim que vamos trazer a Copa, porra É assim que vamos trazer ela e ela, porra Mano Rapaz, o Neymar tá recarregando as energias dele Cês tão percebendo Ele tá reagindo aos poucos Eles deblando os caralho Isso tudo é energia pra voltar pra ele Tudo, tudo mesmo Cês vão ver na Copa do Mundo Cês vão ver só Papo reto, tá maluco? Ele é muito brabo Caralho Caralho Aí ó Esquece Aí na Caiu na Pra caibu tinha Toma Toma Se eu conheço Tomou, tomou Vai tomar Vila era show Vila já Ah Vila esquece Caralho Caralho Parece até videogame Não parece videogame, enviador? Não, o que que é? É de um camarote pra nós Nossa Aí sobrava muito Porque aí Sobrava Nossa Tá louco Ai Esse jogo é o ruim Nossa Passei frio esse jogo Jogar na vila do Miro Não dá É muito bom Não tem O cara tá espintado Olha 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 o cara Que loucura Os caras dão a win Ou eles roubam a bola Eles fazem a falta Toma ele Toma ele Toma ele Não sofreu esse aí Joga muito Joga muito Caralho Caralho Toma ele Nossa Esse foi o último ano Desse moleque aí Diguinho Diguinho É Toma ele Sabia Caralho Mano Ele é muito rápido E E pensa muito rápido Tá ligado É uma bananinha Né Aí Esse jogo aqui Nesse jogo O zagueiro Cadê o zagueiro Esse zagueiro aqui Era o capitão Acho Eu tava disputando A artilharia Com o artilheiro O centroavante dele Tá ligado Aí ele falou A gente vai ganhar E era mata-mata A gente vai ganhar E tu não vai fazer nenhum gol A pior coisa que você te falar Pro Neymar é isso Que ele não vai conseguir algo Aí que ele vai passar E tu gol Porra Igual um tsunami E pior que ele lança umas bruxaria Viado Que agora bate na canela dele Volta pra ele Ele faz o gol E é isso E é mito Pode Olha Cortou? Eu conheço Conheço Caralho Joga muito Ah, eu queria narrar esse bagulho Eu queria narrar o jogo do Neymar Viu Pabuleto Liga a moto Liga a moto Ó, ó O que que eu falei? Esse cabelo não dava não Ah, esse cabelo era muito fera Esquece Do Pelanza Esse cabelo era muito É verdade Era na época Tá ligado? Era na época Era isso O cabelo da moda Entendeu? É isso Neymar, você que inventou essa moda Você que lançava os moicanos É do Neymar Nós chegávamos no corte Quero lançar o corte do Neymar Nem sabia o nome Mas é do Neymar Vai tomar, hein De primeira Não toma Não toma Caralho, mané Aí E tenta fazer falta E não consegue, tá? É, só o faca Vem de primeira, vem Controle de bola dele é absurdo, mano Olha Caralho, puta que pariu, viado Parece até videogame Olha Passava onde não passava, pô Incrível, velho Não passava um corpo Não passava Aí foi volta após carnaval Tava leve Entendeu? Tava leve Entendi, Neymar Entendi, hein Tava leve Ficou de costas Fudeu Tava leve É porque minha mente é poluída Não sei se é isso que eu tô pensando, mano Mas, porra Tu é foda, né Caralho, mané Sei que tu não tá vendo o vídeo Mas tu é foda, mano Porra, tá um maluco Tu tô foda pra caralho, mano Não sei como, se tiver muito isolado assim Já era, mano Torcer pro cara tá perto, o cara de trás Olha isso, viado Chuta Cara, como eu comemorei esse jogo, viu, mano? Caralho, mano Caralho, quantos aninho tinha? É, 18, né? É, 18, né? Nossa, nojento Nojento Segura essa maçã Tava tudo goleiro, goleiro lá ainda Mas aí não tinha como Boa bola de pôr Essa temporada vai entrar tudo Essa temporada vai entrar tudo É só chutar Vai entrar Amém Vai, vai, vai Tô sentindo Sabe quando tá com um feeling Feeling bom? É isso, isso Nem mais É isso A Copa do Mundo é nossa A Copa do Mundo é nossa Ele falou, porra Que ele tá confiante É nossa Chuta de esquerda Ah, gol Cabeça De cabeça Bicicleta também? Aí se o Neymar lançar no final Da Copa do Mundo Um gol de bicicleta, porra Mano Caralho Eu quero muito que o Neymar Faça um gol no final da Copa do Mundo Pra ser campeão, tá ligado? Quero que ele faça o gol Ele que seja o Porra Tá maluco Mas se ele falou que tá confiante ali Já é o melhor do mundo É isso Porra Tá maluco Já ganhamos a Copa do Mundo Já ganhamos Já ganhamos Eu gostei demais, né mano O Neymar Eu sou muito fã dele Admiro demais Todas as palavras dele Admiro demais O jeito que ele se posiciona Nas críticas Como assim nas críticas? Rapaziada As pessoas querem mídia As pessoas sabem que ele é foda As pessoas sabem que ele pode trazer a Copa do Mundo Pro Brasil, né rapaziada? Mano, na verdade o Neymar Eu sou o sombra de qualquer time Vamos ser bem sinceros Não importa Não existe esse bagulho de fase Na minha opinião, tá ligado rapaziada? Fase, todo mundo tem Fase ruim, fase boa Que porra é essa, caralho? Ele é ser humano, mano Ele é ser humano Mas ele não merece Ser crucificado, viado Por algo que as pessoas falam Sem saber a verdade Porra, teve um termo dele, mano Que ele chegou Ele chegou adiantado Ele chegou adiantado Se eu não me engano, mano Ele chegou adiantado antes Tá ligado? Um bagulho assim E saiu E foi o último a sair do campo, viado Tá ligado rapaziada? Foi recente isso Mas isso As pessoas não falam Agora O Neymar vai na porra de uma festinha Nossa Fodeu Perdeu a porra da Copa do Mundo Não sei o que Por causa do Neymar Vocês tem que entender, cara Que o Neymar não joga sozinho, viado Caralho Isso que eu fico aqui, mano Já matando na minha mente muito tempo Ele não joga sozinho Existe 12 pessoas dentro de campo com ele Ou 12, 11 Se eu não me engano É 12, mesmo É 11, sei lá É 12, não é 12 Então, pois é É isso Resumindo Porque eu tô com um bagulho Dá pra falar aqui As pessoas Um exemplo Vou dar um exemplo pra vocês aqui Um exemplo mesmo Que esse cara não é Esse cara é foda Chega o Silvio e o Rolo atrás na zaga A culpa vai ser do Neymar Que tá lá na frente Parado Ele que teria que tá na zaga Então, rapaziada É certas coisas Que você deveria dar apoio ao cara Apoio Porque a fase que ele tava mais alegre no futebol Que ele tava indo pra cima de todo mundo As pessoas só crucificavam o cara Falavam que ele era caicai Falavam que ele não tocava Falavam que aquilo Então, mano Papo reto mesmo Gostei demais Gostei demais quando ele falou isso no final Porque, pô, eu sentia que nem mim, via Que essas palavras que ele falou Que tudo que ele chutava ser gol Realmente vai acontecer Isso que eu tô falando pra vocês O Neymar vai calar a boca de todo mundo Nessa Copa do Mundo, mano Vai calar a boca de muita gente Tão chamando ele de caixaceiro Tão falando que ele tá esquecendo o futebol Tão falando que ele tá perdendo a alegria Que ele tá perdendo a alegria Mas ele vai chegar no último momento E vai fazer a porra do gol Vai ganhar tudo E é isso, mano Acho que eu tô te falando Pô, tá maluco que eu falei com você, via Pô, caralho Eu nunca toquei ideia com o Neymar não, viado Mano, é Eu acho que é Um sonho Porra, é mais que um sonho, viado Sou muito fã dele, mano Caralho, tá maluco Sem nem explicar, viado Juro pra vocês, rapaziada Não sei nem explicar o jeito que eu sou fã do Neymar Mas Se ele estiver vendo o meu vídeo Saiba De uma coisa Sonho em conhecê-lo, óbvio Como vários moleques que tem um pouco Que tem Que consiga chegar até você Tenho o sonho também de te conhecer Mas caralho Eu sou muito teu fã, viado Pô, tá maluco, mano Tá maluco Eu tava quase jogando a minha cabeça do PSG fora Depois que eu soube postar no PSG de volta Eu até guardei e usei lá hoje Mas é isso Sou muito teu fã Quero te parabenizar, mano Quero te parabenizar por você ser esse moleque incrível Puro Vamos dizer assim Em meio de tantas críticas Você continua sendo você, tá ligado E Neymar, pelo amor de Deus, mano O bagulho que eu falo pra você Pô, eu falo pra você Não sei nem se você tá vendo o meu vídeo Por favor, não desiste do futebol não, cara Pô, você é alegria Você é a nossa alegria, mano Tá ligado Pô, eu já assisto televisão Quando tem um jogo teu Caralho, Neymar, vai jogar, mano Eu paro de fazer tudo que eu tô fazendo Pra te ver jogar, velho Vá pro reto, mano Eu paro tudo que eu tô fazendo pra te ver jogar Pra ver tua alegria dentro de campo Então Certas coisas Certa notícia que fala que tu vai parar, mano É bagulho muito triste Tô aqui desabafando mesmo com vocês, rapaziada Porque o cara marcou a nossa infância Nós temos que ser realista Um cara de 19 anos, viado 19 anos que nem matia na época Eu jogava, viado Jogava de um jeito, mano Que, porra Se eu nem mais antigamente hoje Fudeu Mas ele vai Ele vai trazer a Copa do Mundo pra nós, rapaziada Ele é foda, mano Sou fã dele demais Tá maluco sem palavras Se inscreve e deixa muito like, rapaziada Valeu Até o próximo vídeo Fé, pô Se inscreve e deixa muito like Peço muitas de você, cara Que esse vídeo chega no Neymar, mano Caralho E é isso, fé em Deus, rapaziada Valeu Até o próximo vídeo